Leitura do primeiro livro dos reis 21 de 1 a 16 Naquele tempo Nabô de Jezrael possui uma vinha em Jezrael Ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria Acabe falou a Nabô Cede-me a tua vinha, para que eu transforme numa horta Pois está perto da minha casa, em troca eu te daria uma vinha melhor Ou se preferir, pagaria em dinheiro o seu valor Mas Nabô negou, respondeu Acabe O Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais Acabe voltou para casa aborrecido e irritado Por causa dessa resposta que lhe deu Nabô de Jezrael Não te cederei a herança de meus pais Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede E não quis comer nada Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse Por que está triste e não queres comer? E respondeu, porque eu conversei com Nabô de Jezrael Ele fiz a proposta de me ceder a sua vinha Pelo seu preço em dinheiro Ou se preferisse eu lhe daria em troca outra vinha Mas ele respondeu que não me cede a vinha Então a sua mulher Jezabel disse Bela figura de rei de Israel está fazendo Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor Pois eu te daria a vinha de Nabô de Jezrael Ela escreveu então cartas em nome de Acabe Selou com selo real Enviou aos anciãos o nome da cidade de Nabô Na carta estava escrito o seguinte Proclamar um jejum e fazer Nabô sentar-se entre os primeiros do povo E subornar dois homens que bevesse contra ele Que deem estes testemunhos Tu amalduciaste a Deus e ao rei Levai depois para fora a proteja-lhe até que morra Os homens da cidade e ansãos nobre com o cidadão de Nabô Fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel Como estava escrito nas cartas que lhe tinha enviado Proclamaram um jejum e fizeram Nabô sentar-se entre os primeiros do povo Chegaram dois homens que bevesse sentaram-se diante dele Testemunharam contra Nabô diante de toda a assembleia Dizendo Nabô amaldiçoou a Deus e ao rei Em virtude disso levaram-o para fora da cidade e mataram-se pedradas Depois mandaram a notícia a Jezabel Nabô foi apelijado e morto Ao saber que Nabô tinha sido apelijado e estava morto Jezabel disse a Acabe Levanta-te e toma posse da vinha Que Nabô de Jezrael não te quis ceder Pus seu preço em dinheiro Pois Nabô já não vive, está morto Quando a Acabe soube que Nabô estava morto Levantou-se para descer até a vinha de Nabô Diz Jezrael E dela tomou posse Palavra do Senhor Salmo responsorial 5 De 2 a 3 Atendeu meu gemido Ó Senhor Escutai o Senhor Deus minhas palavras Atendeu meu gemido Fique atento ao clamor da minha prece Ó meu rei, meu Senhor Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade Não pode o mal morar convosco Nem os ímpios poderão permanecer Perante vossos olhos Detestai os que praticam a iniquidade E destruí o mentiroso Ó Senhor Abominais o sanguinário O perverso e o enganador Evangelho de Mateus 5 De 38 a 42 Naquele tempo de Jesus e seus discípulos Ouviste o que foi dito Olho por olho Dente por dente Eu porém vos digo Não enfrente quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá um tapa na face direita Oferece também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo Para tomar tua túnica Dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá quem te pedir Não vira as costas Quem te pede emprestado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados Os nossos pecados Contemplações do mistério glorioso Divino Jesus Não oferece esse texto Que vamos rezar Meditando o mistério de vossa redenção Concedei por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Mãe A virtude são necessárias Para bem rezar E engraçanhar As indulgências Dessa santa devoção Mistério glorioso A ressurreição de Jesus A virtude da fé A ascensão do Senhor A virtude da esperança O envio do Espírito Santo O amor divino A assunção de Maria Santíssima A boa morte A coração de Nossa Senhora A intercessão De Nossa Mãe Criei em Deus Pai Todo-deiroso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Por o dedo do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu O seu pão espelhado Foi crucificado Morto e ceptado Desce a mansão do nosso Todo-de-sele Dia subiu do céu Está sentado A direita de Deus Pai Todo-deiroso Do onde há de julgar Os vivos mortos Criei em Espírito Santo Na Santa Crédita Católica Na comunhão do Santo Na emissão dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém E honra e glória A Santíssima Trindade Glória ao Pai E ao Filho do Espírito Santo No meu psico Sete séculos Amém Meu Jesus Perdoai-lhe Vai no fogo No inferno Leva as armas Tudo para os céus Rui Principalmente mais Estadas Milicórdia Pai nosso Sainte de céus Tão que atos Nosso nome Vem a nós Vosso reino Deserfeito Vossa vontade Na terra Como no céu Com o nosso Cadida E hoje Perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Que defendido Não deixei Que anotação Vai do mal Amém Amém Glória ao Pai E ao Filho do Espírito Santo No meu psico Sete séculos Amém Meu Jesus Perdoai-lhe Vai no fogo No inferno Leva as armas Tudo para os céus E principalmente Mais estados Milicórdia Pai nosso Sainte de céus Vosso reino Vosso reino Vosso reino Deserfeito Vossa vontade Na terra Como no céu Com o nosso Cadida E hoje Perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Que defendido Não deixei Que anotação No inferno Amém Primeiro mistério Glorioso Glória ao Pai Ao Filho do Espírito Santo No meu psico Sete séculos Amém Meu Jesus Perdoai-lhe Vai no fogo No inferno Tudo para os céus E principalmente Mais estados Milicórdia Pai nosso Sainte de céus Vosso reino Vosso reino Deserfeito Vossa vontade Na terra Como no céu Com o nosso Cadida E hoje Perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Que defendido Não deixei Que anotação Marivai Do mal Amém 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 Ave Maria, cheia de graça, que você trae a mulher, da frutação em Deus de Santa Maria, em Deus o grau de nossos pecadores, agora se morte a mim. A Maria, cheia de graça, que você trae a mulher, da frutação em Deus de Santa Maria, em Deus o grau de nossos pecadores, agora se morte a mim.